Aí pessoal, aqui ó, tô usando a massa da boa aqui, a gente tá pescando aqui Pescaria difícil, mas eu quero mostrar a qualidade da massa na questão da liga, né? Já dei dois arremessos, recolhi a massa, vem ó Tá vendo que ela tá molhada pra vocês verem aí, ó Que eu já arremessei com ela, tá vendo? E vou arremessar de novo, ó, vamos ver Ó lá, arremessei Vou recolher Pera aí Vamos lá, tá chegando aqui, ó Foi arremesso longo Chegou a massa aí de novo, ó Vamos lá Agora eu sei que você ficou fazendo Meu filho, meu parceiro aí Arremessei mais uma vez Nossa Tem o quarto ou quinto arremesso aqui, ó Que eu tava arremessando antes de gravar o vídeo E vem a massa da boa novamente, ó Olha aí Repara pra você ver que liga tópica é dessa massa aí, ó Chegando aí perto da tela, ó Mais uma vez, ó Já foi de novo, ó Olha lá E vem ela lá na superfície lá Olha lá, ó Show de bola Massa da boa Pessoal Pessoal, tem vários tipos aí Vários sabores, tá Essa aqui que eu tô utilizando é essa aqui, ó Massa com sete atrativos Produto massa da boa Tá vendo? Arremesso sensacional E é o Luiz que tá falando Tá vendo? Bom, vamos lá Bom, vamos lá Vamos lá